Capítulo 1, verei versos escolhidos neste texto. Eu vou começar com a leitura do verso 6. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Oreb, vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha, levantem a campamento e avancem para a Serra dos Amorreus, vamos a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, na Cefelá, no Nequebe e ao longo do litoral, à terra dos Cananeus e ao Líbano até o grande rio do Eufrates. Pune esta terra diante de vocês, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu o seu juramento dar aos seus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó e aos seus descendentes. Leio ainda no verso 19 em diante. Depois, conforme o Senhor, o nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Oreb e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cádiz Barnea. Então, eu mesmo disse, vocês chegaram à Serra dos Amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entre na terra, tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem desanime. Leiam ainda, Salmo 46, os primeiros versos. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? O Deus é o Senhor. Crises são comuns na vida de qualquer ser humano, e nós sabemos disso. Eu não era bem jovem ainda, quando fui envolvido na crise da família Norberto da Silva, porque parte muito significativa, aquela família estava num veículo automotor, e houve uma colisão frontal, umas estradas muito cheias de meandros ali na Bahia, e todos os ocupantes morreram. Muita gente. Houve grande comoção, grande sofrimento. Todos foram tomados de crise naquele momento. Certa feita, como pastor da igreja, eu fui procurado por um irmão que estava condenado a morte dentro de poucos dias. E ele estava muito temeroso. E temeroso lhe fez uma pergunta, que é comumente feita para pessoas que cuidam de pessoas à porta da morte. O que será da minha família? Pastor, eu tenho muitos filhos. O que vai ocorrer com eles? Ele estava abedrontado, com a possibilidade que eles não terem sustento para a sua vida. O médico estava diante de uma senhora de 46 anos, e que estava para receber resultados de biópsia de um tumor. Quando chegou à presença do médico, ele disse o mais calmamente que podia o seguinte. Ele disse assim, a senhora veio só, a senhora veio só, ele estava para confirmar o diagnóstico de câncer avançado. E aquela senhora de 46 anos, já tinha expectativas ruins a respeito disso. Amados, o sentimento de medo é devastador. A questão, todos nós temos algum medo, a questão é como vamos vencer estes medos. Afinal, medo é uma experiência integrante da vida humana. Inclusive, medo pode ser integrante da nossa vida de forma extremamente positiva. Há alguns anos atrás, eu já havia iniciado a prática do esporte de pesca submarina, eu fui a um rio maravilhoso que tem aqui, no caminho do Itacoatiara, chamado Água Verde. De fato, quando a gente entra naquele rio, põe uma máscara de mergulho, e olha para o fundo, parece estarmos num grande aquário. E eu e o doutor Pagno Rodrigues, que é membro da nossa igreja, que não está aqui porque está viajando de férias, estávamos lá com aquele espírito, com aquele ar de satisfação, porque seria um dia de grande lazer. Era como os irmãos podem esperar, uma segunda-feira. E a expectativa era maravilhosa. Pegaram os peixes, ver as maravilhas dos peixes ornamentais, que são abundantes no Água Verde. E mal acontece que eu, curtindo a natureza, não me apressei. Fui vestindo a minha roupa de mergulho, com muita calma. Quem já fez isso sabe que a roupa de mergulho é muito apertada, então, a roupa apertada é difícil de entrar no corpo corpo. Mas eu fui trabalhando, eu fui trabalhando, enquanto ele, apressadamente, já estava pestando. Vou do outro lado, por rio. Finalmente, calmo que nos dava, custou do equipamento, e desci. Desci, entrei na água. E mal eu entrei na água, eu vi que era relativamente profundo, mais ou menos uns 4 metros de profundidade, o ideal. Eu vi um tronco, o fim, e todo mergulhador, que mergulha de dia, sabe que os peixes gostam de obstáculos, de dificuldades, de caízes, de fúnezes. Então, eu pensei rapidamente, que maravilha, vou naquele tronco, vou me segurar nele, e sem dúvida alguma, terei sucesso. Acontece que, quando eu pensei, terminei aquele pensamento rápido, e de satisfação, o tronco andou. O tronco era um jacaré azul de tamanho, azuário. Irmãos, eu dou graças a Deus, porque eu tive medo. Porque, quando uma pessoa tem medo, há um choque de adrenalina, e nós somos fortalecidos, fortalecidos para o empate. E foi o que fiz. A minha mente funcionou melhor, do que em outras oportunidades. Eu disse, eu não posso errar o meu arpão. Então, eu não posso ficar com tanto medo, e atirar quando estiver longe. Porque, se eu errar, já era. Então, eu esperi, até que ele chegasse a quase um metro de mim. E ferrei. o resto da história, não me interessa por esta mensagem. Eu dou graças a Deus, pelo medo. O medo. O medo me fez pensar mais rapidamente. O medo me fez, proteger, buscar proteção. E eu me protejo. E sei que Deus me protegeu. Como seria uma boa mensagem, uma boa notícia para os irmãos do Brasil? O pastor morto morreu, porque um jacaré partiu ali no meio. Eu espero nunca dar esta mensagem para os irmãos. E Deus me proteja. Mas, irmãos, então, o medo tem aspectos positivos. Mas, o medo racional. Os psicólogos, estudiosos do comportamento humano, falam, como bem sabemos, de medo, medo, que é irracional. As fobias. Como aquela que atingiu uma mulher, chamada Marjorie Goff. Ela, por 30 anos, por medo de ambientes abertos, ela, por 30 anos, ficou trancada em casa. Saiu apenas, três vezes. Duas vezes para o hospital, e uma vez, para cuidar da necessidade, de uma de suas amigas. Deus me livre de medos irracionais. Mas, eles acontecem também. O medo daquela senhora Marjorie, é chamado, agorafobia. O medo de espaços abertos. Mas, existe então, nesta viatividade, do medo, da experiência do medo, existe um, que é o medo de espaços fechados. Então, existe medo de espaço aberto, agorafobia. Mas, existe a conhecida claustrofobia, que impede, inclusive, alguns de nós, que, porventura, tendemos esse medo irracional, às vezes, quase inexplicável, não permite que façamos, por exemplo, certos exames, no nosso tempo, de, por exemplo, cintilografia. Porque, quem faz este exame, tem, como eu já fiz algumas vezes, tem de entrar no tubo. E, quando vai, o aparelho vai fazendo, tec, 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 você vai entrando no tubo. Mas, a gente sabe que vai sair no tubo. Mas, as pessoas que têm claustrofobia, não conseguem, e, de fato, sofrem, por causa da sua, fome. Há medos, realmente, escravizados. Há pessoas famosas, do Brasil, quem sabe, alguns entre nós, que tem medo, de, por exemplo, voar, obviamente, em avião. Por enquanto, nem um pássaro carrega um ombro, não é? É um avião. E, perdem tantas oportunidades, artísticas, homens famosos, pregadores, mas, vamos revoar. Algum, anos atrás, eu convidei, um pregador amigo meu, e descobri que ele tem isso. Medo de voar. Nós oramos por ele, ele veio, mas, só Deus sabe como, né? Lutando, e, provavelmente, tendo tomado algum calmante. Se eu dissesse o nome dele, homem corajoso, destemido, na entrega da palavra, o que é isso? Medo irracional. Medo escravizante. Há definições, as mais variáveis, sobre medo. Uma das definições é essa. É um pequeno fio de água, que aumenta na medida, que nós vamos vivendo, até se tornar um rio, que absorve toda a mente, a refazer, toda a mente, e, o coração. Medos são variáveis. Qual é o ser? Não precisa dizer, nós temos aqui, experiências variáveis. Um escritor, chamado Crane, Crane Master, ele diz assim, os medos, os seis medos, mais comuns são, o medo da pobreza, até pobres tem medo da pobreza, mas ricos tem mais, porque como me disse, uma amiga minha, nos Estados Unidos, lá do Alabama, aqui, foi muito rica, e depois ficou pobre, ela disse, que a pior coisa, que existe, não é ser pobre, é ter sido rico, e voltar à pobreza, e nós podemos entender, porquê. a pobreza dela, se tornou tão grande, que ela teve que voltar, a viver com seus pais idosos, que não tinha nada, absolutamente, mas eu posso adiantar, para dizer, que Deus mudou, a vida desta irmã, e agora, ela nunca voltou a ser rica, como no passado, mas ela tem tudo o que precisa, e continua louvando a Deus. Mas, segundo o meio do santo, pobreza, criticismo, criticismo, perda, do amor de alguém, qualquer nível, perda do amor, doença, doença, venice, e morte, e morte, e não adianta ter, imaginar de bem, o medo que eu tenho, para essas coisas, vai me ajudar, não ajuda, coisíssima nenhuma, nós precisamos aprender, a ser corajosos, nós crentes, perguntarão a alguém, sim, nós, porque crentes, também tem medo, e a Bíblia revela, lembrem do texto, de Mateus 14, não precisam procurar, quando Jesus, está com os discípulos, e as, a tormenta, chega, e eles ficam, apavorados, algumas, traduções bíblicas, dizem assim, eles eram, acostumados ao mar, pescadores, mas, eles tiveram medo, o rei Saúl, como sabemos, ficou apavorado, quando o Filisteu, Golias, apareceu, nas proximidades, desacatava, não só o povo de Deus, mas, desacatavam Deus, os israelitas, até que apareceu Davi, para resolver o assunto, com a bênção, do Senhor, mas a história, que limpa os irmãos, em Deuteronômio, é uma história, é uma narrativa, impressionante, do Velho Testamento, que nos abençoa, o que trata, de vários aspectos, do medo, vários aspectos, do medo, nessa narrativa, nós podemos, por exemplo, aprender um pouco, sobre esta tiraria, a tiraria do medo, e o medo causa, o medo causa, primeira coisa que causa, que nós podemos ver no texto, é que faz com que nós, desconsideremos, os planos de Deus, então, o verso 19, para os irmãos, estava dito, vocês então, chegaram na serra, vocês estão aqui, partindo, para receber o prêmio, porque o prêmio, era a promessa de Deus, para o seu povo, e eles, agora, precisavam entrar na terra, e, então, Moisés diz assim, o presente de Deus, está, verso 21, está diante de vocês, entrem, tomem posse, o que o Senhor, lhes disse, não tenham medo, nem desanime, mas eles estavam, exatamente, desanimados, eles, desconsideraram, o plano de Deus, para vir, a ordem de Deus, entrei, e possuíam a terra, a terra de vocês, preparei, a terra para vocês, eles, desconsideraram, desconsideraram, o plano de Deus, é impressionante, quando nós, pensamos a respeito, deste povo, se conhecedores, da história, bíblica, sabendo que, Deus, havia, pelo povo, vencido, o exército, do faraó, então, uma série, para Deus, não é? aqui neste, neste particular, e depois, havia ajudado, o seu povo, atravessar, o mar vermelho, no meio de um milagre, que alguns, tentam explicar, de outra sorte, se não, o poder de Deus, vocês devem ter, sobre isso, na viagem, a viagem, por todo aquele povo, sem nada faltar, a água, tudo precisava de água, e alimento, quando era preciso, o alimento, e não são coisas simples, para um grupo, numeroso, como era, aquele grupo, o povo de Deus, em viagem, rumo, a terra, prometida, irmãos, o medo, faz com que nós, desconsideramos, abandonemos, tantas vezes, o plano, de Deus, e se é assim, e foi assim, na Bíblia, nós devemos pensar, na nossa própria vida, porque as vezes, por causa do medo, nós nos sentimos, tão incapacitados, de fazer aquilo, que Deus, Deus já colocou, no nosso coração, de maneira indeléria, é um plano, que vem, se cumprindo, na nossa vida, e quando chega, no momento, da vitória, do sentido, da figura bíblica, de entrar, na terra prometida, falta força, falta, coragem, alta coragem, eu nunca esqueço, a história, da minha vida, como um jovem, fabuloso, lá em Brasília, Igreja Memorial Batista, em Brasília, ele estava, terminando o curso, de medicina, e com honras, por causa da capacidade, do interesse, da dedicação, na sua futura profissão, e, dois dias antes, que ele, num certo sentido, entrar, na terra prometida, de receber, o diploma, para logo mais, começar a agir, como médico, ele foi tomado, de um terrível medo, e ele entrou, no meu gabinete, e falando sério, olho no olho, ele disse assim, pastor, eu estou apavorado, porque eu estudei, medicina, eu me esforcei, eu tirei boas notas, e agora, pastor, eu fiquei esperando, e ele disse, pastor, eu sinto, que eu não sei nada, como é que eu vou começar, a trabalhar, naquela, naquela longa entrevista, eu falei com ele, a respeito de que, Deus que havia colocado, nele, no coração dele, o desejo de estudar medicina, e que tinha aberto as portas, no sentido de que, ele passou no vestibular, e teve boas notas, e se aplicou, se dedicou, ele agora, deve andar, deve entrar, no certo sentido, na terra prometida, e naturalmente, na terra prometida, haverá ainda lutas, porque luta, é parte da vida, mas eu posso dizer, para os irmãos, que tendo ele, naquele momento, de fraqueza, no término do curso, perdido, pelo menos, momentaneamente, este, este conhecimento, de que, Deus é por ele, e não contra ele, e que Deus, que o tem trazido até aqui, e que ele pode ser vitorioso, mas que maravilha, eu posso dizer, para os irmãos, que ele entrou, na atividade, como médico, e é bem sucedido, e escolheu, uma das áreas, que eu entendo, da parte de alguns médicos, que me dão esta, esta palavra, de que ele está, em uma das áreas, mais difíceis, ele trabalha, com crianças, é pediário, no Brasil, ninguém quer ser pediário, sabe porquê, eles mesmos, isso explica, por causa dos pais, inclusive, se entroneta, inclusive, perturba, o tratamento, ele nada sabe, do que deve ser feito, e tem dificuldades, as pessoas, estão abandonando, a possibilidade, de procurar um pediário, em Manaus, é difícil, achar um pediário, eu creio, por causa dessas, tensões existentes, ainda, na profissão, do médico, amados, nós, precisamos, considerar, o plano de Deus, e quero ler, dois textos, para os irmãos, a respeito, destes assuntos, primeiro é, segundo Timóteo, um sete, segundo Timóteo, um sete, um sete, diz assim, segundo Timóteo, eu geralmente, marco a minha língua, mas não tinha oportunidade, de fazer isso, um sete, diz assim, pois Deus, não nos deu, um espírito de covardia, mas de poder, de amor, e de equilíbrio, nada de covardia, quando somos do Senhor, temos o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, é o Espírito de poder, poder para enfrentarmos, as dificuldades, os medos, Romanos 8,15, a palavra de Deus, tem tanta coisa maravilhosa, Romanos 8,15, 8,15, diz assim, pois vocês, não receberam o Espírito, que os escravize, para novamente, temerem, mas receberam o Espírito, que os torna filhos, por adoção, por meio do qual, nós clamamos, papai, não, o que quer dizer, papai, 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 é a figura, que é o pai, que cuida do seu filho, infante, com muitas necessidades, mas que cuida bem, cuida bem, criança, criança não precisa, que tenha um bom pai, não precisa ter medo, e nós que temos Deus, como nosso pai, nós passamos por crises, mas nas crises, devemos correr para Ele, porque Ele resolve, Ele resolve, Ele ajuda, Ele abençoa, e no processo, dos nossos sofrimentos, Ele nos faz, crescer, Deus está, inclusive, em nós, o Espírito de Deus, não está pairando, por cima de nós, eu vivo encabulado, e vocês também, provavelmente, que conhecem a Bíblia, com aqueles cantos, índios, mal escritos, que nada tem a ver com a teologia, que dizem que, o Espírito de Deus está, parece uma força qualquer, infessoal, entre nós, por cima de nós, pairando, como se fosse um aviãozinho, nada disso, está em nós, e em nós, Ele nos dá esta força, se nós buscarmos, esta força, que Ele tem, para nos abençoar, quanto aos nossos medos, mas além disso, além do medo, nos fazer desconsiderar, o plano de Deus, o medo também, distorce, os propósitos de Deus, isto quer dizer, distorce, prejudica, a nossa visão de Deus, distorce, prejudica, prejudica, quem Deus é, para nós, para nós, e aí nós somos encorajados, as atitudes mais negativas, por exemplo, o texto de Deuteronômio, capítulo 1, verso 27 e 28, vai nos dizer, exatamente isso, diz assim, eles, no seu medo, de entrar na terra prometida, o povo de Deus, dizia assim, o Senhor nos odeia, já pensou? o Senhor nos odeia, é por isso, que nos trouxe do Egito, para nos entregar, nas mãos dos amorreiros, e três destruídos, para onde iremos? nossos compatriotas, nos desanimaram, quando disseram, o povo é mais forte, mais alto do que nós, as cidades sem brancos, com muros, que vão até o céu, vimos ali também, os gigantes, é a tradução, para anaquins, era uma cultura, onde havia muitos, gigantes, então, irmãos, a distorção, é muito grande, Deus que trouxe, Deus nos trouxe aqui, para acabar com o nosso, se Deus é por nós, quem será contra nós? quem que nem o seu próprio filho, voltou, como não nos dará com ele, todas as coisas, as coisas boas, agora as coisas boas, não são as coisas que eu quero, são as coisas que eu preciso, eu preciso, e só Deus, para fazer isso, porque nenhum de nós, tem a condição, e a capacidade de Deus, de fazer assim, com os seres humanos, o mais queremos, mas ele tem, ele tem, e naturalmente, esta atitude, do povo de Deus, é uma atitude errada, e muito prejudicial, Deus tem interesse, no seu povo, naturalmente, que, esta questão, de distorcer, quem Deus é, e distorcer, as orientações, de Deus, é um pouco comum, os irmãos, que tem, tentado ajudar, mesmo não sendo, considerados profissionais, pessoas em crise, principalmente, a crise, terrível, séria, de depressão, vocês bem, por causa de leituras, conhecimento, talvez a experiência, com depressão, da qual saíam, visto que, a depressão, é um dos problemas humanos, que tem um prognóstico, de solução, muito bem estabelecido, as pessoas, vencem em suas depressões, a probabilidade, é muito grande, que aqui, há um bom número, que é esse, qual é elevado, de pessoas, que experimentaram, mas não estão mais, deprimidos, mas quando você vai, orientar uma pessoa, que está deprimida, está sofrendo, medo, depressão, tem muito a ver com medo, então, ele diz, não aceitam, isso são sugestões, você sugere, mas isso eu já experimentei, não experimentou, mas diz, você sugere, ele diz assim, eu me sinto abandonado, você está lá, exatamente, para ele não estar abandonado, a gente se sente, abandonado, irmãos, atitudes assim, infectam, o grupo, uma pessoa assim, que distorce, e murmura, nada aceita, de orientação, destas pessoas, infectam, qualquer grupo, prejudicam, o grupo, eu quando penso, a respeito, de como uma pessoa, neste estado, de não crer mais em Deus, e não crer em si mesmo, como resultado, fica assim, abalado, e abala os outros, vem a minha mente, a lembrança, que é a história, de um dos meus primos, chamado, Adelando, Aikerteles de Menezes, aviador, com profissão, durante a sua vida, escapou de as sementes, de avião, várias vezes, três vezes, uma das vezes, ele caiu, nas marcas do Tapajós, quando voltava, de ter deixado, víveres, em um, em uma mina, de ouro, onde ele levava, víveres, na volta, o motor, trancou, era um monomotor, e ele, graças a Deus, de habilidade, muitos anos de voo, estava um avião, que podia planar, ele planou, ele disse, se escolheu, notoriamente, uma, uma árvore, muito alta, que era uma castanheira, castanha do Brasil, a copa dela, ela era muito cerrada, naquela época do ano, então, ele escolheu, então, quando ele tocou, na copa daquela árvore, ele já tocou, praticamente, sem velocidade, significativa, foi quebrando, os galhos da copa, e finalmente, caiu, nunca chegou no chão, ficou pendurado, com muito custo, com, gasolina de avião, caindo no corpo, e o pavor, tremendo o medo, ele, e o empurrador de carga, alguém que vai no avião, para empurrar os sacos, e vívidos, para ser jogado, na mina de ouro, de avião, feito esse serviço, vinham leves, graças a Deus, então, quando eles, finalmente, chegaram no chão, ele se preparou, aí, eu lembro, o rapaz, eu tenho lá no avião, eu tenho algumas coisas, para segurar, sumir, e fez com que ele esquecesse, então, ele voltou, com muito esforço, até o avião, entrou já, sem o perigo, de incêndio, e tirou a pússola, tirou o machado, e eu lembro, que tirou também, uma arma, uma arma simples, para sua segurança, e ele, e o, empurrador de carga, se chamaram, saíram pela barra, e as eram 12 dias, continuou no segundo dia, a dizer, que o empurrador de carga, amaneceu, quando eles amaneceram, uma noite mal dormida, nessas circunstâncias, ele disse assim, empurrador de carga, estreia, seu delano, nós nunca vamos sair daqui, olha assim, completo desânimo, nunca vamos sair daqui, e ele próprio, o delano, começou a se sentir tocado, mas, nunca vamos sair daqui, mas, eu creio, que por ser crente, no Senhor Jesus Cristo, ele disse, nós vamos contar com Deus, e o que ele fez? Ele disse, agora eu vou nesta direção, porque eu lembro, que nesta direção, tem um rio, tinha, um riozinho maior, um afluente, no Tapajós, e, e foi até o rio, aí ele olhou, para que lado a água, ainda, disse, bem, essa água vai dar no Tapajós, e deu, depois de muitos, com 12 dias, ele saiu em Santarém, a esta altura, todos sabiam, imaginavam, que ele já havia morrido, mas, imaginem-se, no meio daquele, aquela dificuldade, tão séria, de tanto medo, o meu primo, o vice, que já estava infectado, pelo medo, do seu próprio medo, assim, a certa altura, lá pelo quinto dia, o cidadão, disse assim, seu, seu delano, por favor, me atire, os irmãos ouvia, o medo era tão grande, ele ia ser morto, aí o meu, primo usou uma, provavelmente já ansioso também, ninguém é de ferro, né, ele disse assim, não, eu não vou te atirar, porque as onças eu vou te comer, não te atirar, você está com medo, você não quer me seguir, as onças eu vou te comer, e naturalmente, quando ele ia lá para lá, lá vem o cidadão, vem, escapou também, mas escapou por causa de um corajoso, que entendeu, que há como vencer o medo, e a primeira coisa para vencer o medo, é não ir atrás da conversa, de quem está medroso, por que medroso, desequilibrar, por não crer, que medo, mas ainda, o medo desencoraja, muito, o povo de Deus, já falei um pouco sobre isso, é contagioso, é contagioso, e quando nós estamos com medo, o medo é contagioso, e faz, porque fazemos cada coisa, interessante, você já ouviu a história, de quando eu era pastor, e o primeiro ministério, na Paraíba, João Pessoa, Igreja Batista Ventana, um dia, estávamos prontos, para conversar no culto, por volta das sete da noite, era aquele tempo, no Nordeste, quando a noite cruz a chegar, e quando já estava tudo pronto, e eu já era de hora, cheguei, na hora precisa, que era sete da noite, no início, e quando eu cheguei lá, e eu ia falar com os irmãos, havia uma porta, e duas pequeníssimas janelas, na frente, e as outras, todas eram pequenas, só de um lado, porque era um lugar pobre, mas irmãos, houve uma explosão, num transformador de luz, que ficava dentro da igreja, que ficava bem ao lado da porta, e o que as coisas mais extremas, é acontecer, é interessante, como com medo, as pessoas fazem cada coisa, olha, eu vi senhoras, de tamanho avantajar, passarem por aquela janela, numa pressa, que eu jamais imaginava, que era possível fazer, mas no dedo, era fogo, além das explosões, aquela luz intensa, fogo, fogo verdadeiro, e quando aquele dia, o medo foi tão grande, e o medo de Augusto, foi tão contagioso, que eu não consegui, trazer o exemplo de volta, coragem, do povo de Deus, mas estou dizendo, que é contagioso, contagioso, as pessoas, perdem completamente, o equipe, além disso, o medo, nega, as promessas, de Deus, irmãos, o reto das promessas, de Deus, é muito grande, para nós, e nós estaremos, estaremos preparados, para os medos, que ainda vamos experimentar, ou os que estamos, experimentando agora, se nós atentarmos, para essas promessas, de Deus, uma grande promessa, está no fato, que nós somos, filhos, de Deus, isto é, quem tem Jesus, isso não é ofensa, para quem não tem, não é? Mas quem tem Jesus, é filho de Deus, quem não tem ainda, é só criatura de Deus, mas a filiação, por meio de Jesus Cristo, está à disposição, de quem quiser, quem levar a sério, a sua necessidade pessoal, e a fé em Cristo, que está à disposição, de todos, amados, o medo ainda, leva a absoluta, desobediência, está aqui, no verso 26, a desobediência, é assim que Moisés diz, vocês, contudo, não quiseram ir, e se rebelaram, rebeldia, contra a ordem, do Senhor, o seu Deus, então, medo tem algo a ver, com rebeldia, 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 é o imperativo de Deus, a maioria de vocês, tem bíblia, eu imagino, que alguns, tem bíblias boas, que tem, uma chave bíblica, onde é fácil encontrar, é texto, a respeito de algum tempo, sugiro aos irmãos, que tem este recurso, podem, usar os recursos, que a igreja, tem na sua biblioteca, de chaves bíblicas, para procurar, a palavra, temor, temor, e vocês vão a temor, e vocês vão encontrar, com muita frequência, até o novo testamento, não temas, não tem mais, né, nas histórias, que tem a ver, com o Natal, nós temos, não tem mais, este mostrado, novas, de grande alegria, e será para tudo, como eles, que na cidade de Davi, nos nasceu hoje, o Salvador, que é Cristo, Senhor, mas há muitas, vezes, quando esta expressão, não temas, está lá em peraí, Deus quer, que nós não temamos, então, quando tememos, estamos sendo, desobedientes, é suficiente, a respeito das coisas, negativas do medo, porque a vitória, sobre o medo, acontecerá, e os sonhos, de Deus, para nós, sonhos de Deus, eu estou me referindo aqui, a projetos de Deus, na nossa vida, podem ser, vencidos, e para serem, vencidos, nós temos, em primeiro lugar, enfrentar, os nossos medos, meditar um pouco, raciocinar, a respeito, por que razão, estou com medo, eu lembro, uma vez, na minha vida, há muitos anos, já pastor desta igreja, no primeiro pastorado, então, eu comecei a ficar, por alguma razão, amedrontado, com o futuro, meu e da vida, da minha família, porque de fato, os recursos, que eu tinha, para viver, eram poucos, não teve passado, na minha vida, desde então, esta igreja, mudou muitas coisas, em relação a seus pastores, eu tenho sido abençoado, por esta nova visão, dos irmãos, mas então, eu com este temor, de não poder fazer frente, às necessidades, da minha família, comecei a ficar, quase dominado, pelo medo, mas aí, eu tive uma reflexão, muito boa, sozinho, só eu, no meu gabinete, eu pensei assim, ora, se Deus, tem cuidado, de mim, até agora, porque eu imaginaria, que Ele não cuidaria, do resto, da minha vida, parece simples isso, não é? só isso, irmãos, eu fui, aí comecei a meditar, nas bênçãos, de Deus, da minha vida, nada tinha faltado, tudo que era, realmente, uma necessidade, Deus sofria, não vou ter medo, não, enfrentei o meu medo, meditei sobre Ele, é verdade, usei algumas horas, mas eu não diria, perdi, porque eu ganhei, com esta análise, eu ganhei, com esta meditação, sobre o que Deus, tem feito por mim, aliás, esta é uma maravilhosa, sugestão, para todos os irmãos, passando agora, por algum momento, com uma dificuldade maior, até aqui, Deus o tem ajudado, Deus o tem ajudado, então, não tema, persista, porque nós cremos, na palavra de Deus, ela diz que Deus, cumprirá os seus planos, na vida, na nossa vida, na sua vida, então, não precisa ter ver, mas precisa estar bem definido, a respeito destes planos, isto é a obra de Deus, a nossa obra, entrega, aquilo que Ele quer fazer, eu tenho pensado, muito a respeito, a questão do pastorado, do ministério, missionário, muitas pessoas, não assumem, o chamado de Deus, por medo, comigo, iria acontecer, assim, eu lembro, agora, sabe, porque o meu medo, na época, em que eu aceitei, o chamado de Deus, para eu ser pastor, eu só conhecia, pastores, excessivamente, maltratados, por suas igrejas, lamentáveis, é verdade, eu sabia, detalhes, sobre a vida, de um grande pastor, do Brasil, chamado Haroldo Schale, meu pai, é um dos amigos, mais íntimos, deste pastor, que inclusive, fez o casamento, dos meus pais, depois de ter batizado, meu pai, que era católico, apostólico, romano, é o mesmo pastor, que voltando, para o ministério, da primeira do Pará, me batizou também, aos 12 anos, é um pastor, muito influente, na nossa vida, mas o meu pai, às vezes, voltava umas histórias, do sofrimento, do pastor, que não se envergonhava, daquele tempo, na vida da igreja, irmãos, eu ouvia, como adolescente, essas histórias, e Deus me chamou, assim, eu não, eu não vou entrar nessa, porque é uma furada, mas não foi, mas eu tive, que vencer os medos, irmãos, se o seu medo, de ser pastor, ser missionário, ser dedicado, a obra de Deus, em um tipo, do ministério, acabe com isso, porque se é chamado, de Deus, Deus vai suprir, e esta certeza, de que vai suprir, é que tem feito, que no Brasil, e no mundo todo, profissionais, das mais diversas, profissões, alguns, tem abandonado, uma carreira, bem sucedida, em outras atividades, porque entendendo, que é vontade de Deus, lutarem para serem ministros, tem sido, e como abençoa, como abençoa, eu quero dizer, para os irmãos, que não há necessidade, de termos medo, os medos, tem que ser enfrentados, os medos, tem que ser, confessados, confessados, aí, faz bem, e abençoa, quando nós temos, um amigo, um mentor, um ajudador, quem sabe, um pastor, um professor, da escola bíblica dominical, em quem temos, total confiança, o segredo é esse, tenho total confiança, nele, eu vou revelar, o meu medo, e quando eu, revelo o medo, eu conquisto o medo, porque eu, analiso o medo, à luz da minha fé, e aí, tudo muda, e tudo, usado aqui, com critério, com critério, também, nós vencemos o medo, obviamente, quando nós, descansamos, nós cantamos a porra, descansarei em ti, é muito mais fácil, cantar, especialmente, no meio, de uma congregação, descansarei em ti, é, um pouco, mais difícil, exige, muito de nós, descansar mesmo, mas, é possível descansar, vamos ver, como é possível descansar, hoje, eu vou fazer assim, uma coisa que me toca agora, fazer, eu vou pedir que os irmãos, se o irmão não tiver Bíblia, não tenha nenhum constrangimento, talvez, você demore, a abrir o seu, telefone, não é, mas, eu quero que os irmãos, encontrem, se demorar, não faz mal, que bem todo mundo, especialmente os iniciantes, não são obrigados, a abrir a Bíblia, como alguns, algumas pessoas aqui, que eram campeões, do esclima bíblica, do passado, fazerem, é no seu tempo, bom, pedindo que alguns, que vocês façam isso para mim, e leia bem alto, leia como se você está, gritando no campo, de futebol, para ser ouvido, né, e morri dele, fique de pé, e morri dele, leia, que eu der o nome, o trinta e um seis, leia bem alto, o trinta e um seis, 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 Seus irmãos não ouviram. O Senhor vai com vocês. Nunca os abandonará. Está difícil o negócio? A fera vem chegando. O ser humano que vem tentar prejudicar os amigos. Deus não abandona. Deus não abandona. Há um desafio enorme. Deus não abandona. Outro texto. Irmão. Irmão. Não é irmão. Raíssa. 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 Na altura que você puder. Depois eu repito para você. Salmo 27.1 Salmo 27.1 O Senhor é o meu forte refúgio de quem terem medo. A resposta é a obra. De ninguém. De ninguém. Nós não devemos temer aqueles que não podem matar a nossa alma. Ninguém pode. Quando somos do Senhor. O diabo pode daqueles que se entregam a ele. Outro irmão. Giovanna. Está nos dando o prazer da sua visita. Salmo 118.6 Deus. Não temerei. Me pode fazer um homem. Um homem. Ah. Se nós lembrarmos isso em hora de crise nós seremos tão fortalecidos. Naquele momento. Naquele momento. Eu não estou aqui desde o ano do pásco que existem crises grandes. Crises grandes. Diácono Valias Medos. Provérbios 3.25 a 26. Não terá medo para a comunidade que é de China e da ruína que é a vida. Pois o Senhor será a sua segurança e o interesse de cair e de cabra. Senhor, a minha segurança sabe que eu vi a minha mente? Eu morando numa casa nova me disseram que uma quadra e chave era a segurança total. Não é. Ladrões entraram na minha casa e levaram boa parte da minha vida em dois computadores. O professor tem que ser do Senhor. Tive de ter recuperado tudo. Provavelmente trabalhar muito. Porque nesses dias o computador é grande parte da nossa vida. E eu aprendi coisas assim. Provérbios 29.25 Em Manícota passa no nascimento. Acaba de passar por uma grande crise. mas tem sido abençoado. Provérbios 29.25 O que confia no Senhor nos dá seguro. Você pode realmente dizer eu confio no Senhor? Prove isso. Cada dia em cada experiência. E ainda o último texto. Isaías 41 a partir do verso 10. Eu vou ler este texto para os irmãos. É uma preciosidade. Ele diz as 41 versos 10 e 20. Por isso não tema pois eu estou com você. Não tenha medo pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Irmãos, é um hino que a gente canta e ouve especialmente em funerais segura na mão de Deus segura na mão de Deus. Mas sabe que é um problema eu segurar na mão de Deus? Eu mesmo eu segurarei é bom quando ele me segura. Porque as vezes ele não segura na mão segura no meio. É no meio. Aí não dá para sair. Se eu estou seguro é uma figura simples. O seu filho vai para algum lugar que você é um lugar perigoso. Você deixa que ele lhe segure ou você segura o seu filho? É seguro na mão de Deus porque não tem espirado aqui na gente. É bom estar seguro na mão de Deus. Mas eu quero que ele me segure. Porque quando precisar ele me abraça. Me segura nesse sentido. Ele vai emitir da mão dele e a vitória está garantida. Mas a vitória é para quem cultiva e permanece no relacionamento com Deus. Cultiva e permanece. Um dos grandes medos como vimos desde o início é o medo naquela lista é o medo da morte. O medo da morte. Mas por que tememos a morte? Em última análise tememos a morte porque a vida é boa. E devemos lembrar que para os fiéis a vida é boa sim e ela é eterna. Quando saímos daqui e aqui não é a nossa a nossa habitação final nós partiremos para a presença de Deus que somos de Jesus. Mas não há necessidade alguma de termos medo da morte porque a palavra de Deus é clara em nos dizer assim. Eu também proclamarei Hebreus capítulo 2 leio dos versos 12 ele diz proclamarei o teu nome a meus irmãos na assembleia de louvarei e também nele corei a minha confiança. Novamente ele diz aqui eu estou com os filhos que Deus me deu. Portanto eu visto que os filhos verdadeiros filhos são pessoas de carne e sangue e ele Jesus também participou dessa condição humana. Para que? Por sua morte em nosso lugar derrotasse aquele que tem o poder da morte isto é o diabo e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte medo da morte. Amados quem sabe as pessoas entre nós escravizadas pelo medo da morte. Esta escravidão não leva nada. Presemos a vida mas estejamos certos de que Deus é o Cristo garante vida aqui abundante e vida eterno. Não teremos medo preservamos a nossa vida para o cumprimento da vontade do Deus. Mas estejamos certos de que a vitória total sobre todos os nossos momentos de medo da morte já está garantida em Cristo Jesus. A melhoração entre aqueles que não tem Jesus não tem não celebraram ainda comunião com Deus e façam isto enquanto antes. é maravilhoso o que Deus faz na nossa vida protocante aos desafios da vida quando confiamos nEle. Somos bem-sucedidos mas não para nossa glória para a glória do próprio Senhor. Que Ele nos abençoe. amém.